Fala meus amigos tudo bem com vocês estou aqui de novo com mais um vídeo é hoje o que que eu vim fazer eu vim testar as pólvores aqui na folha do zinco folha de zinco aqui é um material resistente tá já tem marcas aqui de chumbo mas aqui foi em testes que eu estava fazendo aí teste coloco pouca pólvora é quando eu estou reconhecendo a bate-bucha pessoal antes disso se inscreva no meu canal deixe um like para fortalecer o canal tá bom e hoje hoje batemos a meta de 5 mil inscritos muito obrigado a todos vocês que estão no meu canal todos vocês que estão curtindo comentando assistindo os meus vídeos muito obrigado mesmo de coração fico muito grato a vocês por isso pessoal primeiro vou estar utilizando essa daqui acho que ela é o nome cacique e segundo vai ser essa daqui elefante e por último essa como essa é mais forte que essas duas aqui aí eu vou escalonar mais fraca para mais forte porque porque se eu já usar essa daqui e romper aí eu não sei se essa daqui vai romper bem e se romper eu não vou saber em que lugar que está o furo tá certo vou estar utilizando a minha bate-bucha aqui a mais nova aí do canal tá certo ela é no canal no calibre 32 ela é boa tá teve gente aí que mandou jogar até fora porque no último teste aí eu atirei com 20 passos mas pessoal bate-bucha aqui não é nenhuma cartucheira com choque cambiável não é nenhuma cartucheira que pega um cart um cartucho cheio de chumbo além disso não usa a quantidade de chumbo é certa né eu uso menos porque senão acaba muito fácil o chumbo que eu tenho e é isso aí agora eu vou carregar aqui colocar no suporte aí já vou fazer o disparo bom pessoal tô aqui novamente eu vou fazer disparo ali ó está entre 14 e 15 passos primeiro a vermelha tá o cacique 3 2 1 é foi um disparo assim meio fraco eu achei fraco essa pólvora parece que queima devagar aqui ó é tão foi tão fraco aqui eu coloquei no calibre 20 28 pegou um aqui outro aqui outro aqui outro aqui um dois três quatro quatro cinco cinco aqui um dois três quatro cinco seis sete eu acho que o puxei um pouco pro lado eu vou ter que conferir isso no próximo tiro beleza beleza tá bem vimos aqui que é bem fraca calibre 28 aí tá certo colocar aqui novamente e vou usar verde agora vou dar um pausa aqui pra mim recarregar e voltando aqui meus amigos já tá com o carrego da do frasco verde é eu fiz uma contagem novamente aqui e dá exatamente 13 passos largos tá eu tinha contado antes deu 14 14 e meio é um passo um pouco largo não foi tão largo assim então são 13 metros bora lá bora lá não senti diferença não senti muita diferença não dá pra ver que pegou bastante mais mais chumbo e foi com mais força mochilou um pouco é o seguinte agora vai ser a tupã é isso aí bora lá daqui a pouco eu volto tá pronto aqui pessoal agora está com a a branca e eu coloquei no calibre da 32 tá e a preta as duas pretas eu coloquei no calibre 28 e deu esse resultado aí vamos ver agora como essa daqui se sai tá certo bora lá bem diferente e novamente não perfurou tá teve uma pancada mas teve uma pancada mais forte ó aqui 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 são chumbos que amassaram bem mais então foi desse carrego agora aqui ficou todo bagunçado né meio difícil de saber mas a diferença dá pra ver né nos disparos uma calibre 28 polva preta é bem mais fraco do que uma 32 polva branca e agora o que que eu vou fazer eu tenho um chumbo grosso 3t eu vou colocar apenas 14 14 bagunçado de chumbo eu vou ver o que que faz aqui tá certo eu vou usar a tupã tudo pronto aqui meus amigos agora com chumbo grosso bora lá e também no calibre 32 e aí 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 pegou um aqui já dá pra ver um buraco né um aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez e aí 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 e Bate-bucha. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Se gostarem aí, deixa um like. Se não gostou também, deixa um deslike aí. Deixa um comentário aí falando se você gostou ou não. Ah, queria saber uma coisa. Tá quanto o preço aí da elefante ou da cacique aí pra vocês? Tá quanto aí? Deixa aí nos comentários.